A Polícia Militar está aqui neste momento na rede de IP Mercados Mineirão, saída da cidade de Oflotone, sentido Zona Norte. A unidade que fica na região do bairro Vila Ramos e segundo informações durante a madrugada de hoje nós tivemos um arrombamento por parte de indivíduos ainda não identificados que tiveram acesso ao cofre da empresa e acabaram subtraindo uma quantia em dinheiro que ainda não foi revelada. O tenente Gizuel, que está à frente dessa ocorrência, vai trazer os detalhes a respeito deste fato. Hoje, no início da manhã, a Polícia Militar foi acionada para atender a sua ocorrência de furto que ocorreu aqui no Mineirão Atacarejo e deslocamos aqui com as nossas guarnições para verificar o que havia ocorrido. A princípio, indivíduos acessaram a loja pelos fundos da loja e tiveram acesso também ao cofre, onde eles arrombaram esse cofre para levar uma quantia de dinheiro que ainda não foi repassada. A tesouraria da empresa ainda está fazendo esse levantamento. A Polícia Civil já se fez presente aqui também para fazer o trabalho de prática delas aí e a gente está levantando essas informações. As informações ainda são bem preliminares. A gente está no início dessas informações. A gente está buscando ainda essas informações para tentar localizar, identificar e localizar esses autores. Tenente, com relação ao circuito de câmeras de segurança, o que foi constatado durante os levantamentos feitos pela Polícia Militar? Sim. Esses autores tiveram cuidado de chegar no local e danificar todos os aparelhos. Eles cortaram todo o sistema de monitoramento da loja. Então a gente está buscando essas imagens de uma outra forma, junto com a empresa que é responsável pela segurança do local. Esse dinheiro levado foi retirado de um cofre, dos caixas, onde especificamente estava essa quantia subtraída pelos bandidos? Sim. Eles tiveram acesso a um cofre que fica no interior dessa loja aí e esse dinheiro que foi subtraído foi retirado desse cofre. Eles arrombaram esse cofre para conseguir ter acesso ao dinheiro. Nós temos também outros estabelecimentos comerciais nas imediações, obviamente com o circuito interno de TV. Isso vai poder ajudar na localização desses indivíduos? Com certeza. Com certeza. A gente vai procurar essas imagens. Como eu disse, a gente está iniciando nosso trabalho aqui no local. A gente vai buscar essas informações. A gente conta também com a colaboração de populares, né? O pessoal da vizinhança que, por um acaso, viu algum movimento suspeito, viu alguma coisa acontecendo na área, se puder fazer contato com a gente, seja via 181, seja via 190, o sigilo aí vai ser mantido. E a gente precisa da colaboração da população para a gente conseguir identificar esses autores. Houve alguma informação por parte da perícia durante a realização dos trabalhos repassados à Polícia Militar, Tenente? A perícia também, como eu já adiantei, esteve no local. Ela também está buscando essas informações, né? A gente vai fazendo, somando essas informações, é um... Cada item que a gente encontra aqui, cada parte que a gente descobre do que aconteceu, é importante para a gente elucidar o crime. Mas ainda não foi dado nenhum diagnóstico a respeito do que aconteceu aqui. O que que eles teriam usado para cometer esse crime? Maçarico, outros objetos, perforocortantes, o que que foi identificado lá no local? A princípio a gente sabe que eles usaram furadeira, né? Furadeira para fazer... para ter acesso ao cofre, né? Cortaram também uma tela no fundo lá da loja, mas ainda a gente não consegue determinar quais são essas ferramentas que eles tiveram. A gente sabe que furadeira foi utilizada para fazer abertura no cofre. Nós entendemos que os levantamentos estão em andamento, mas dá para precisar mais ou menos quantas pessoas teriam participado dessa ação criminosa, tenente? Elvis, é impossível a gente conseguir determinar isso também. Mais de uma, com certeza. Isso, a gente já acredita que, com certeza, era um grupo, no mínimo, aí de três pessoas, no mínimo, para ter acesso aqui. A gente não consegue ter essas informações ainda precisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.